Beleza! É festa! Chiclete com banana! Chiclete com banana! Beleza! É festa! Chiclete com banana! Chiclete com banana! Vai, 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 vai! Quem me ligou? Não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo Pra onde eu vou Por segurança toca Goku Eu tô ligado, ligado, ligado No meu cabelo vai ver Que é de bicha aí Ou 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 é de bicha Beleza! É festa! Agora é o seguinte Eu estou bem no meio do palco aqui agora Quero fazer uma brincadeira aqui agora com vocês Eu quero saber qual é o lado que tem mais disposição Se é o lado de cá ou se é o lado de cá Então veja bem Esse caminho aqui que eu vou traçar Esse caminho virtual aqui Daqui pra cá É uma turma E daqui pra cá É outra turma E isso incorpora O camarote também Então eu vou começar primeiro pelo lado de cá Atenção galera Essa turma de cá Ninguém do lado de cá faz nada Só o lado de cá Vem comigo! Beleza! É festa! Tinha que turma na Ana! Tinha que turma na Ana! Beleza! Agora eu quero ver o lado de cá Porque eu tô achando que o lado de cá Tá com meia boca Quero ver a galera do lado de cá agora Vem, vem, vem Beleza! É festa! Eu tô achando que o lado de cá tá mais alto Tô achando que o lado de cá tá mais alto Vou até tirar esse negócio do ouvido aqui agora Então vem comigo Vem, 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 vem Beleza! É festa! Rapaz, tá mais alto Deixa eu ver o lado de cá agora Vai, vai! Rapaz, não vai me decepcionar, velho É o lado esquerdo, é o lado do coração Vem, vem, vem Beleza! 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 Deixa eu ver o lado de cá Beleza! 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 Rapaz, eu vou ficar no meio dessa zurra agora Todo mundo agora, velho! Beleza! É festa! Chiclete com banana Chiclete com banana Chiclete com banana Chiclete com banana Beleza! É festa! Chiclete com banana Chiclete com banana Beleza! É festa! Chiclete com banana Chiclete com banana Eu tô ligado, ligado No meu cabelo, bebê Que é de bicha aí, é de bicha aí Que é de bicha aí, ou é de bicha aí Ou é de bicha aí, ou é de bicha Se a canoa não virar Joga pra cima E se a canoa não virar Eu vi ela e ela tinha dado um beijo A piedade, o cara era aí, jogão Olê, 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 diga pra mim Eu chego lá E se a canoa não virar Fui, 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 fui Eu Eu chego lá Eu chego lá